Não, os caras vão te ver amanhã. Mas, amigo, é urgente. Deu bosta. O Conselho de Negócio está agora em sessão. O Capitão Meron tem o chão. Senhoras e senhores, Vos Reis, a minha partida e eu fizemos uma descobrição muito preocupante nos Estados Unidos, perto do lugar que chamamos Black Hill. Nós vimos um grupo que levamos para ser escravagadores. Eles nos atacaram logo, mas nós pudemos lutar. Eles estavam tentando sair com isso. O que é isso? Essa caixa contém um gem. Um rubi, parece-se. Nós decidimos que ela possui propriedades mágicas. E nós acreditamos que o Conselho deveria examiná-lo. Então, nós vamos, Capitão. Mas, realmente, é isso tudo? Você tem uma reunião de emergência do Conselho? Para uma simples gemma mágica? Sua Senhora do Reis tem um setor muito ocupado. Por favor, Senhor Danantar. Nessa chão, eu sou apenas estudante de mágica. Sim, sim. De qualquer forma, Capitão, o Conselho tem um grande grande negócio. Eles eram Soraks, os atacadores. Não os escravagadores, não os bandidos. Soraks. Soraks? Isso é uma brincadeira? Os Sorakaths não são nada rindo, Senhor Fasek. Você sabe o que eu quero dizer. O que você quer dizer, meu Senhor? Quantas vezes o Conselho ouviu histórias de esses chamados Soraks? Pelo menos 20, eu diria. Mais. Mais. Sim, mais cada ano. Está se tornando um fad. A nossa igreja tem sido avisando sobre os Sorakaths desde que os humanos primeiro viram para Selasta. Em torno do seu fomeiro, Sortar. Eu desculpe, Capitão, mas... Você é certeza de que você encontrou Soraks? É verdade! Eles são verdadeiros! O que? E quem você pode ser? Alguns novos recrutos, meu Senhor. Eles foram fechados muito recentemente. Novos recrutos, não é? Eles colocaram muito dinheiro em rumores, parece-se. Eles me assinam que eles também viram Soraks. Espera, você percebeu o que é sério isso? Eles atacaram o Castrolain. O Castrolain. Eles atacaram o Castrolain. O garrison teve perdão severas. O Castrolain? O Castrolain? O Castrolain? O Castrolain? O que você quer dizer com perdão severas? Os Sorakaths deram o Capitão Henrik. E apenas dois deles ainda estão vivos. Eles também podem testificar. Você tem algum... Prova de matéria da sua existência? Eu pego sua perdão. Como o que? Bem... Um corpo morto, por exemplo? Ou até mesmo uma cabeça? Esse conselho é demais. Vamos encontrar os corpos desses Soraks? Provavelmente não. Eles tomaram os corpos com eles quando foram tratados. Os corpos de suas vítimas também. Hum... Que conveniente! Então você pode nos oferecer não de prova dessa fable adventurer. E o que se a prova fosse ser levada antes do Conselho? Que prova? Como? Então... Se os Soraks deram o seu caos... Como eles dizem... Esse não é nosso problema. Deixem-os encontrar um caminho. Estes são os novos recrutores, corre? Então deixem-os essa ser a sua nova missão. Traga-nos o presidente de um Sorak... Para o todo o Conselho. Eu não levava não. Sabia se era com vocês. Se eu sou um jogador nessa mesa aqui... Eu não vou trazer a cabeça nem. Bem, bem. Se você não quer me acreditar em mim... Deixa os caras invadir aí, velho. Não tem nada a ver com isso. Vem embora. Falou. Eu não traria nada, velho. Esse cara afogado dá pra eu, mano? Então é resolvido. O Conselho do Conselho está agora em recesso. Isso, na verdade, foi melhor do que eu esperava. Tínhamos que apoiar a Maren. Nós sabemos que ela fala a verdade. Estou seguro que ela vai apreciar o seu suporte, de qualquer forma. Algumas pessoas podem querer falar com você depois disso, trabalhando para o Conselho. Você está esperado ser neutral. Mas... Mas... Mas você tem o direito de ter amigos. Então... Seja bem a falar com quem quiser. As longas sua aliança permanece com o Conselho como um. Ok, então. Eu vou... Ei, deputados. Obrigado pelo apoio lá. Você é bem-vindo, capitão. Então esses bairros tiveram Henrik? Desculpa. Você conhecia ele? Sim, verdade. Eu pergunto se ele vai voluntar para retornar o KLM agora. Os scavengers podem levar o caminho. Sim. Eles vão encontrar um monte de hóspedes para retornar o Forn, eu tenho certeza. Fique na luz, amigos. Você também. Cortar o cabelinho do Conselho e levar para o Sorax. Não, também não é assim. Calma lá. Aí eu vacilo. Mas eu só não trago isso para o cara. Foi mais fácil. Vocês não querem acreditar em mim, né? Espero os caras aparecerem na porta de vocês e não se provarem nada. Então aí, ó. O que é que eu ganho mentindo que os caras existem? Nada, então. Qual que é o motivo de dúvida? Deixa eu agora achar uns NPCs aí para falar com... Das guildas, né velho. Tentar achar guildas de encantamento para encantar essa arma para mim aqui. Deixa eu encantar, velho. O que é essa bagazinha? Nossa. Os Nossos Heróis Eternos. Aqui é o que? Todo mundo que ajudou no financiamento? É pelos nick que tem aqui. Olha o Nicholas aí. Boa, Nicholas. Ajudou o projeto, hein? Tem o Nicholas também. Vou achar um BR aqui. Quer ver que eu vou achar um BR? Vai ter um nome bizarro. Tenho certeza. E esse nome bizarro é BR. Tenho certeza. Vamos achar um BR aqui. Calma. Tem gente para caralho, hein? Tem nada. Não, não. Tem nada. Vai ter um rosto, viagem. Calma. 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 Tem nada. É um rosto, viagem. Calma. Precisamos de serviço, preciso? Nós precisamos de serviços. Por que é preciso de serviço? Sacerdotes de Arun, o deus dos anães. Já fiz um clérigo de Arun, já. Na primeira mesa de RPG. Ah, a senhora que tava lá no ponto. Bem, se não é nosso bravo salvadores. Bom dia, lieutenant. Não sou mais lieutenant. Eu já desistrei da minha comissão. Eu trabalho para as minhas pessoas agora. Eu nunca vou pôr na terra ruins. Sim, bem, você claramente não vai ser cortado por essa postagem. Eu fiz minha paz. Mas você não está aqui para procurar minhas cidadas, né? Não, nós temos perguntas. Você é um scout. Você sabe onde ele estava antes do ataque? Você quer Daliot? Certo, Daliot. Onde ele estava antes do ataque de Sorak? Assim que eu sei, não há nome para esse lugar. Ou uma rua que leva lá. Mas eu posso te mostrar na mapa. É perto das ruínas de uma torre antiga. Obrigado, Beryl. Nós agradecemos a sua ajuda. O que você está agradecendo por mim? Você enviar a sua morte? Quem falou que a gente ia morrer, minha filha. Fica de boa aí, mano. A anãzinha de pôr café. Ah, tá ok, Mega. Nada de absurdo, não. Nas rolagens. Tá dando para brincar. Pegar uma plantinha aqui, né? Que é para... Fazer nossos crafts. Sacerdote de Mareike. Que Deus, que é Mareike? Nem sei. Tem vida ainda, aventuristas. Mareike lhe lhe em você. Não, Halfling. Lady da vida. Uma seguidora da gota. Nós precisamos de seus serviços. Hum... Símbolo sagrado. Coroa com símbolo sagrado. Fica com arcana divino, ó. Hum... Né, né, né. E aí, Heorin. Beleza? Boa tarde. Já não lemos nada, não, mano. Capelão da Lomlark. Sacerdote do Pacre. Capitã Verissa Irta Coraça. É, esse jogo aqui é mais curtinho que Divinity, então a gente termina ele. Isso é garantido. E aí você faz seu paladino que você tem na mesa aí. Que você joga. Cadê as guildas, velho? Não tinha uma guilda de Arcanon? Não é onde que é, velho. Isso aí! Usa essa guilda pra encantar minha adaga, velho. Ah, tem a oficina mas o oficina desse jogo é bem fraquinha, velho. Só tem mapa de campanha, Dungeon. Agora não vi mais nada além disso. Olha o Daliat. Olá, deputados. Olá, Daliat. Se isso é mesmo seu nome... Claro que é meu nome. O que você impõe? Nada de tudo. Só queremos estabelecer quem estamos falando. Daliat Sunbird, Scott of the Council. Você sabe quem eu sou. Confira-nos. Estamos todos do mesmo lado aqui. Vamos ver. Clear sky, cidadãos. Mas só precisa comprar o jogo base só pra jogar co-op, viu? Porque se o Host tem as DLCs, você consegue jogar com todas as DLCs que ele tem. E eu tenho todas, então... Tá tranquilo. Oxi. Olá, Annie. Ah, de novo, Samuel. Você queria falar sobre Carol Emmett. Annie, você está bem, Annie? Não tem ninguém mais. Não tem ninguém mais. Ah. Você quer acelerar o lugar. Como funciona de novo? Nós vamos lá e pesquisar tudo que você não pegou. E você ganha uma porcentagem. Eu não prometo que seja seguro. Hum. Nunca é. Uma vez que chegamos lá, vamos configurar um posto de nosso próprio. Eu vou ver com o Councilor primeiro. Ok, de qualquer forma. O que vamos fazer na próxima? Uma vez que nós fizemos nosso trabalho, eu vou deixar você ver. Eu só vi no YouTube que estava jogando. Aparentemente foi de boa. Você vai ter que vir e coletar seu compartilhamento. Expedição de caçador... De catador. Vamos lá, catadores. Faça a expedição. Hum. Estão vindo para esses lugares para coletar esporte e deixando pra trás aqui. Se vire. Quando você acaba com os monstros de um local, pode ir a qualquer entreposto dos catadores e reportar o seu feito. Eles enviarão pessoas para coletar os spoilers que sobraram e vendê-los. Na vez que visitarem o queijo dos catadores, você pode vir reivindicar o dinheiro devido por eles. Eles ficam com uma porção do valor total de tudo que catarem. Você também pode comprar alguma das coisas coletadas de volta antes disso. Você não precisa falar com a intendente dos catadores para usar o sistema. Basta clicar na placa próxima. Beleza. Tem mais alguma missão que eu tenho que fazer aqui? Ou está liberado? Viaje para a torre antiga, tá? Então eu só tenho que achar a maldita guilda que eu estou procurando, né? Deixa eu ver. Essa daqui eu acho mais fácil. Hum... Arqueen, não é essa? É dentro da taverna. Barril do Colveiro. Espera aí que eu perdi a APT. Mas aqui é a taverna, então vem pra cá. Fala comigo aí jovem. Fala comigo aí jovem. Fala comigo aí jovem. Vai fazer amizades? Por que que eu entrei aquelas coisas de... Por que eu entrei aquelas coisas de... Por que que eu entrei aquelas coisas de... Que que eu entrei essa parada aqui? Acho que eu não posso interagir com eles, então Então pra missão, né, vai fazer o que? Saiu da área, partiu Possível base do Sorax O negócio tava indo pra torre antiga, a missão Ali é a torre antiga ou tá escrito torre antiga? Possível base do Sorax Mas vamo lá, né? Já vou começar a interromper na viagem aqui pra gente fazer criações, se der Aparentemente tem nada que a gente conseguir criar Por favor, emboscada pra gente ganhar XP Aê! Nossa, 10 bandidos, cara 10 fucking bandidos Tá bom Vamo lá, vamo lá XP A gente pegou seu arquétipo, nossa todos os bandidos são iguais Nossa, a gente pegou o arquétipo da sua classe Especialização em gatunagem Meu Deus, cara, velho Ah, tem 3 aqui 3 aqui 3 aqui 2 aqui 1 É isso, 3, 3, 2 Tá faltando gente aí, na verdade Mas enfim Vem até aqui Porque eles não devem enxergar no escuro, mas você enxerga Então tem vantagem Esfera flamejante seria uma boa Porque a gente daria dano constante nele Esse é do domínio, né? Vamos começar com um míssel mágico Um padrãozinho Sobreveu ainda Eu posso ler pra você aqui depois, velho Bagulho de gatão Só que é uma batalha Eu vejo se eu consigo abrir na ficha aqui Eu acho que dá pra abrir aqui É só no seu turno, eu acho Sei lá Vem pra cá, nosso caro guerreiro Prepara a ação aqui de ataque corpo a corpo quando vai chegar perto Bom, a Mega enxerga no escuro, então... Flechinha Enxerga no escuro, mas é cega pra caralho, né? Foda Uma ação astuta para executar ação... Ação de usar um objeto... Ahn... Essa é do digatuno Esse é uma ação bônus Pra trocar de item Pra gente fazer alguma coisa do tipo Aqui tá vindo 3, né? Vou esperar aqui com... Com o Bárbaro Pra gente brigar onde tá iluminado Para a gente brigar onde tá iluminado Mas não estão rolando dados de desvantagem ali? Acho que meu nome tá meio ligando, peraí, velho Acho que meu nome tá meio ligando, peraí velho Acho que meu nome tá meio ligando, peraí velho Pronto... 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 Receba. Ui. Agora é paulada, velho. Paulada nesse cara aqui. Tome. Surto de ação. Mais uma paulada. Tome. Não tem ação. Não tem ação. Aqui. Vai ter que quebrar a legislação com todo mundo para conseguir me esconder, velho. Não dá para esconder aqui tão fácil agora. Tem que ir para muito longe do combate para esconder. Não compensa. Eu perdi muito turno fazendo isso. Atira... Se bem que... Você dá mais dano no melee. Vamos na porrada aqui. Põe o ataque que a gente está flankeando já. Dá ataque furtivo mesmo assim. Nossa. Deu muito dano, velho. 23 de dano. Ataque de oportunidade, óbvio. Bate para a zona, pode causar dano adicional, usar canalizar divindade. Os caras basicamente ignoraram o Ifrit, mas é que está iluminado ainda que parece. Então... Morra, Marginal. Ataque de oportunidade, sim. Angarde. Eles estão tentando sair do alcance da esfera, porque tudo dá dano de queimadura. Ou, todo turno. E para cá. Era para atacar com a esfera, mas tudo bem. Já foi. Porradão. Acho que eu matei o solo aqueles dois ali, tá tranquilo. Ataque cedo aqui. Boa. Se fosse adaga, dava para dar dois ataques em um turno só. Mas rapieira é um turno, um negócio só. Fúria. Ataque imprudente, paulada. Você não conseguiu. Até conquista, retaliação. Você não pode me derrotar. Me? Hum... O que é esse segundo dado aqui? Acho que é ataque furtivo. Não, não é ataque furtivo. Sei lá o que é esse segundo dado. Nossa! Ah, deu 19. 19 é crítico pro personagem do Mateus agora. 25 de dano numa porrada. Angar de fera da pouca. Vamos dar uma disparada aqui até chegar atrás do marginal. Beleza. Ah, bater um, essa clava ficou preso na pedra atrás dele. No mínimo. A maior pediço mandar um zap. Pronto. Joga uma flecha aço nesse cara aqui. Senar. Evil. Malmit. Hum! Estou conseguindo a medida disso. Palada. 12 no dado, 12 no dano. Perfeitamente balanceado. O que? Ah, eu tenho! Ainda está no final. Ah! 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 Faz um crítico aí, velho. Acertou a casa do cara ali, tadinho. A bagulha nem que o grupo tá forte, é questão de perspectiva. A gente tá enfrentando bandido e fudido. Bandido é uma bosta também, D&D. Qualquer lugar, bandido é ralé da ralé. A gente vai fazer o porteiro aqui. A gente vai fazer isso. Pronto. A paulada. A gente tá nas últimas ainda. Morre não, Matheus. Agora sim, ó. D10 foi pro tiro 6. Nossa PT como está é boa contra o quê e ruim contra o quê? Boa contra o inimigo que dá dano físico e ruim contra o inimigo que dá dano mágico. Provavelmente. Porque se for só físico e o cara bate, o Ife tem resistência, o Matheus tanca bem, você flanqueia. Agora magia eu acho que a gente vai escuder. Porque a gente não tem mago, basicamente. As magias de clérigo nem se comparam com o mago ou sorcerer, né? São boas, mas não é? Nossa, incrível! Acabe com ele, Santana! Por que esse bandido tá lutando ainda, velho? Na roleplay os cara teriam corrido já. Muito bom! Ah, 200 XP tá ótimo. Pode se desfazer da bola aí. Como é que se desfaz da bola? Acho que é aqui, né? É isso. Pra tirar as magias de concentração. Dinheiro... Era da Rainha... Dinheiro... Dinheiro... Urzi da Tempestade, sei lá o que for isso. Marcelo de Guerra. Temos um Marcelo de Guerra aqui. Vamos pegar um Marcelo de Guerra. Eu não vou levar essa armadura não, cara. Porque não vale nada, né? Tá falando 5 aqui, mas é fake news. Deixa eu passar esse martelo de guerra aqui. Quase que eu passei do jeito errado. Que a massa dá D6, né? Esse martelo dá D8. Então é melhor. Deve ter mais dinheiros. Varinha. Usa varinha, Harry! Olho do Imperador. Dinheiros. Amaranto Galivano. Ok. Ahn... Future Bodies eu já tenho. Roça de Dragão. E é isso aí, né, mano? Podes carne. Narciso de Senga. Eu não tenho isso. Eu só queria fazer encantamentos. Mas ninguém é proficiente com essa porra. Ai, que tristeza, mano. Não. Nossa, a gente foi buscar basicamente na porta do lugar que a gente tava saindo. Esse cara tava esperando a gente sair já. D9. E o Gaktar toca uma música na flauta. Matheus tá escrevendo um capítulo do seu diário pessoal. Fala aí, Matheus! O que você escreveu no seu diário, velho? Tô curioso, velho. Escreve pra galera aqui quem tá escrevendo no diário. Evangelistas de Mizzai. O que? O grupo se deparou com um grupo de criaturas. O combate é inevitável. Vamos lá, né, velho? Evangelistas. Dá pra eu salvar? Não. Então... Mas o que eu me lembro é isso aí. Se você tem essa habilidade de mãos leves, você pode usar um item sem contar com uma ação no combate. Você ganhou mais distância de pulo do seu personagem. Então, quando você tiver que fazer uma acrobacia, você vai pular mais alto. Acho que eu consigo abrir aqui agora. Personagem. Aqui, ó. Gatunos aperfeiçoam suas habilidades na arte de furtar, além de aprimorar sua agilidade e furtividade. Eles aprendem técnicas úteis para infiltração e ruínas antigas, lerem idiomas desconhecidos e lançar mãos de itens mágicos que normalmente não usariam. Aí tem esse mãos leves que a gente ganhou. Se usa uma ação astuta, que é a ação boa depois que você ataca ou se mexe. Parece que é uma ação de usar um objeto. A agilidade dos telhados, que você escala sem usar um movimento extra. Em superfícies difíceis de escalar, são consideradas normais para você. Sua distância de salto aumenta. E acho que era só isso que você ganhava, como roladino. Acho que dá pra mudar a voz. Parece que você fez isso toda sua vida. Dá pra mudar a voz no meio do... do bagulho mesmo. Hum... Por que vocês estão todos olhando pra isso se eu estou do lado de cá? Não! Acabou! O cara tomou uma flecha e morreu. E o frit pode vir até aqui. Entra em fúria. Se bem que não vai dar pra... Ah não, acho que a gente taca no outro um deles. Por que se a gente ficar sem atacar, a fúria acaba, né? Mas eu acredito que eles vão vir pra cima e a gente consegue dar um tapa. Espero. Esse cara tem muita magia pelo menos. Esse é o tipo de grupo que a gente tem dificuldade, por exemplo. que? Dependendo de que acontecer aqui na batalha. Que? Contra-ataca, magia... Ah, beleza, mano. Ela contra-atacou a magia. Be... beleza. Be... beleza. Vemos aí que essa PT não tem nem um pouco de fé porque a chama sagrada nem afeta. Nossa, deu o dano total, magia. Tem que chegar perto, né? Eles vão ficar atacando esse negócio pra sempre, né? Ai, que... Grupinho maldito esse aqui, velho. Nossa, dá meio que roubo. Isso aí dá quase descer de dano, né? Dá pra quase matar a magia se for o dano máximo. Ela com certeza é a mais perigosa, então... Temos que cuidar dela, ó. É, acabou a fúria porque eu fiquei um tanto no turno sem atacar. É, tudo bem, velho. Cometi erros. Putz, mais dois danos matava. Ele tem nove de vida. Caraca, de novo dano máximo, velho. Esse cara é muito foda. Tá, esse aí eu te mata mesmo que seja um ataque de oportunidade. Vamos vir pra cá. É, deixa eu fazer o porteiro aqui, velho. Espero que seja a última vez do dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Pronto. Aí vamos fazer o que aqui? Eu acho que a gente tá num descanso, mas eu sou um testes que nem acompanha esse bicho aqui, tem 9 de vida só, só que a gente bate oito, ah não, porradão, vai, porradão. Boa, aí já usa esse negócio o cara mole, porque precisa bater 9, o martelo bate 8, ataxe a oportunidade, por favor, tome ele, cura essa aí, cura aí o overkill, quero ver curar, filha puta. Vem pra cá agora Matheus, toma ele, aí Fritz, você tem que melhorar um pouco da sua fé, tem que trabalhar essa fé, velho, os caras estão te atacando muito com magias do sagrado. Ah, o jogo é bonitinho, os personagens só é feio, o jogo é bonitinho, todo o resto do jogo é bem feito, o cenário, os inimigos, mas o personagem que você cria, ele foi atropelado por um caminhão, velho. O próximo turno eu vou ter que usar a fúria, velho. Olha lá, Nicholas Gordofobia confirmado, foda, né, velho. É nessa que a gente vê os amigos. Receba. Até a musiquinha é muito boa também do jogo, eu gosto. Para de soltar magia! Problema de D&D 5 aí, os caras soltam magia como se fosse nada. Fome! Por favor! Falta 3. Nossa, ainda bem que ela errou, velho Isso adoe tanto de ser acertado, então a gente vai cair Toma Ainda pronto, senhora Senhora Volte aqui, senhora Ação astuta da esconder-se Aproveitar que eu perdi aqui a visão dela Literalmente muito puto para morrer A vitória é a sua Nassass Bom, 200 xp humilde Agora está na hora de pegar o loot Clava 1d4, lixo Espera que a gente dê um descanso longo depois disso aqui Balestra pesada Opa, essa é a melhor que o Matheus está usando, com certeza Acho que a dele é um d8 Cadê? É a dele é um d8 Então vamos usar balestra pesada Se tem proficiência, por que não usar? Mag, pode parar de ficar agachado que já acabou a batalha Flechinha Acho que eu peguei tudo É, para a gente não dar um descanso aqui não Vou só citar um save antes O bagulho foi difícil, achei que ia ser tranquilo Mas, além de ter muito inimigo para a gente ir atrás correndo Todos eles usavam magia A gente deu sorte que a gente passou em muito teste de resistir ao dano Senão ele provavelmente tinha tomado um wipe aqui O Matheus escreveu uma carta para sabe-se lá quem é? O Matheus está muito poético, né? O cara tem um diário O cara escreve carta Muito poético esse guerreiro anão Olha, está lendo um livro aí, o Batman Aqui tem bosque, eu lembro Não nessa primeira parte aqui, mas lá dentro tem O que é que eu vou mudar a voz da câmera não, está igual a do if O que é que eu vou mudar? Opa, passamos, hein? Uma torre de magia, talvez Owned por um dos mestres de Arkenaeum Quem são essas pessoas? Escavengers? É difícil dizer Eu não vejo uma tenta ou uma fita significando sua alígência Bem, há uma maneira de descobrir Talvez nós deveríamos ir um pouco mais perto Ou, simplesmente, entrar e ver o quão amigos eles são Eu estou em sua morte, meu amigo Você pode levar Você pode fazer Você pode fazer Mano desconhecido Mano desconhecido Mano desconhecido Eu acho que é o boss No caso E ele fica voando lá o tempo inteiro É bem chato de derrubar ele Mas fora isso, o resto é ficar arremessando coisas aqui e tal Tá pra startar daqui já, hein? Vai vir um monte de gente brigar aqui em cima, né? Deixa o Ifrit aqui na frente Você aqui Você aqui Flashinha no rapaz ali, velho Alerta! Tudo bem, não falo então Bota eles Já foi um embora já Nossa, essa pessoa é extremamente pálida aqui, velho Tá bem não Só prepara aí que eles não sabem que a gente está aqui ainda, tá vendo? Estão escondidos A gente pode preparar um ataque a distância então Caso chegue alguém perto E aqui a gente pode preparar um ataque com truque Que chama sagrada Parece que eles vêm em cima da gente Mas aguarda aí, né? Agora eles vão ir pra cima e começam a tomar tiro, magia, tudo Tá lá Foi uma Agora estamos jogando XCOM aqui, velho Só na contenção Mais uma flechinha Morreu Vamos lá Vamos lá Agora o truque Vamos lá Vamos lá Não O escuro da fé nessa distância Para que, meu filho? Estão nem te atacando E aí 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 Ok, continua aproveitando aí que a gente tem a vantagem Ataca aqui E aí Cara, essa besta apesada é muito ignorante. A gente tá level 3, Samuka. Acho que é level 3. Vem pra cá. Eu vou torno a ver lá. Deu 20. Eu nem sei se precisa usar o Smite. Pra ser bem sincero, eu não vou lá não. Mas não tá com um de vida. Stealth e atira ali. Dead. Se eu achar um arco melhor pra Maggie, a gente tá feito. E aí, 4 mudado. É foda. Boa, passou no teste. É foda. Boa, passou no teste. Boa, passou no teste ali. É, eu volto pro machado então. Não vou usar o surdo de ação agora porque... Deixa eu precisar lá dentro. O que foi melhor? O que foi melhor? O que foi melhor que a gente tá? Oito, mas tem mais um grupo de vinte aqui. Tem bastante flecha ainda. Tá de boa. Dá uma disparada aqui, fica do lado dela. Pra ela não pensar em fugir. Eu não vou perder a próxima vez. Eu não vou perder a próxima vez. Eu não vou perder a próxima vez. Toma de volta a chama aí, que seja bem-vindo. Toma de volta a chama aí, que seja bem-vindo. Merda, ela passou no teste. Desculpe isso. Desculpe isso. Desculpe isso. Desculpe isso. Não é possível... Agora vai, não é possível? Caraca, parceiro, na moral... Gente, acerta essa maldita aí, velho! Ai, socorro! É agora, hein? É agora, Darktar! É agora, Darktar escalou uma... Escalou duas... Tá franqueando o inimigo... É agora, pra exterminar o último fantasma que faltava! Não, morreu, velho! Nossa, deve estar com um de vida... É... Que isso? Que isso, velho! Infligiu o ferimento... Nossa, eu tenho 18 de dano, meu Deus! Pô, a gente tava tão bem... Tão doido, vai lá, velho! Ua-ha! Tá louca! 18 de dano, imagina! Então, o que você acha? Humanos... O que é aquele símbolo ali? O tatu... Parece um A... Eles todos tem... Eu acho que eles são todos parte do mesmo clube... Bem, não tem razão de acreditar que significa algo sinistro... Você acha que isso tem algo a ver com os Soraks? A, que é o Aravad... Um gado maluco de Tiamar... Eu li sobre ele... Acho que você não leu não, mano... Ha! Achei que você não leu não... E não se esqueça... Nós precisamos de um Sorak... Eu li, eu li... Tá no meu background... Aí você faz um teste e o cara tira... 10... Fletinha... Fletinha... Fiz que a gente conseguiu limpar uma galera ainda no começo... Imagina se não tivesse conseguido... Darda normal... Símbolo sagrado... Darda... Mas que nem é o boss final não, Samuco... A gente tem entre Guaradunge, né? Pra cá não tem nada... Deixa eu fazer um descanso curto aqui fora... Antes da gente entregar lá... Só pra recuperar a vida do Agamemnon e do Matheus... O que que tá pesando tanto pra você... A ação? Que você tá perdendo massa de movimento por causa disso... Carta de amor trágica... Eu quero ler a carta de amor trágica... Thomas... Espero que esta carta o encontre em boa saúde... E peço desculpas por não ter escrito antes... Encomendar os suprimentos necessários e garantir a entrega é arriscado e perigoso... No entanto, vale a pena... Pois suas cartas se tornaram um farol de esperança... Nas noites escuras que passam nessa prisão... Sua preocupação comigo não é em vão... Uma antiga chaga espalha-se pelo meu corpo febril... E em breve trará meu fim... Os dias de trabalho forçados estão cada vez mais sacrificados... Sacrificados? Enfim... As punições deixam feridas que nunca serão cicatrizadas... E a fome tem afinado cada vez mais o véu entre a realidade e o sonho... Tenho que esta carta seja minha última... Tempos atrás você me perguntou quais crimes haviam me trazido até aqui... E eu aleguei minha inocência... Eu não quis correr o risco de ser julgada pelo meu amado... Sua admiração pela minha resistência, determinação e vigor... Me deu forças nos momentos mais sombrios... Eu não poderia permitir que o passado estragasse isso... Mas agora, perto do fim... Compreendo que não fui digna desse afeto... Nunca conseguirei entender como pude ter algo tão bom em meio a essa provação... Quando eu era nova, a fazenda da minha mãe começou a dar prejuízo... Eu fui enviada para a residência da proprietária de nossas terras... Para trabalhar de criada entre aristocratas perturbados... Durante esses anos, sofri brincadeiras cruéis... Ponições brutais e outras humilhações... Todas as minhas cicatrizes e traumas datam dessa época... A senhora da casa nunca demonstrou sentir remorso... E transferia toda a culpa para minha mãe... Anseios reprimidos se tornaram desespero... Que se tornou ressentimento... Que se tornou ódio... Que culminou em um instante de violência furiosa... A qual minha mãe não sobreviveu... E apesar dos meus defeitos... Das minhas mentiras e do meu passado vergonhoso... Você me amou... Nunca pude compreender totalmente... Você nunca quis saber do meu passado... Pois seu amor sempre foi incondicional... Peça por favor que não pense no passado... E sim no futuro, meu amor... Não se renda ao desespero como eu me rendi... Deixe que a criança, fruto do nosso amor... Seja o seu motivo para recomeçar... Marilyn... Que triste... Que triste... Triste... A ironia do boss... Desvia de tudo e quase mata com um tapa... Exatamente... Normalmente eu faço isso na minha mesa... Quando eu vejo que meu boss está só errando todos os dados... E as vezes não está dando nem luta... Pô... O boss morrer sem fazer nada... É uma bosta... Aí você joga ele escondido o dado... E faz um acerto automático para o boss... E... Fala assim... Ih acertou hein... Que merda hein gente... Normalmente eu faço isso... Normalmente outros mestres também fazem... É bem comum... Porque um boss morrer sem fazer nada... É muito bruxo... Mas também se a PT estiver bem... Se já estiver fodida... Aí eu nem... Não dou bola... Só para falar que deu briga... Veneno... Martelo de guerra eu já estou usando... Símbolo sagrado também... Inclusive aquele símbolo sagrado que eu peguei... Passa para o clérigo aí... Arco curto... Um D6... Né... Essa eu já uso um desse né... Inclusive aquele negócio que está nessa roupa... Pode puxar um... O que que é isso aqui? Distintivo de justiceiro... Ah... Não era para você continuar usando... Mas esse distintivo foi o símbolo da sua autoridade... Como a rede da lei... Entendi... Vou pegar esse aqui em cima agora... Clava... Arco curto... Peitoral... Hum... Essa armadura é composta de uma couraça de metal... Ajeitada com um couro maleável... Embora deixe pernas e braços com pouco resguardo... Essa armadura fornece boa proteção para os órgãos vitais... Sem que para isso estorbe demais os movimentos de quem a traja... Hum... Será que é melhor para o guerreiro do Mateus? Eu vou levar para comparar... Massa normal... Clava normal... É... Mas você não pode usar na Ifrit... Embora você fique com mais CA se você usar... Mas eu acho que você perde a resistência de... Essa aqui ó... Quando você não estiver usando armadura... Sua classe de armadura será 10... Mais seu medicador de destreza... Mais seu medicador de constituição... Hum... Você não perde o benefício se estiver portando um escudo... Será que ele está contando então... Já com essa armadura aqui? Porque tipo... Ela não dá nada né? Eu fico com... 15 de qualquer jeito... Sei lá então... Kit para pergaminho... Alguém é proficiente com isso? Você é? Deixa eu ver se é melhor para o Mateus a armadura... A dele deixa 16... Não é melhor... Talvez para o Clérigo então... 14 e 14... A dele a Bruneia dá desvantagem e furtividade... Então... Ficou horrível né? Mas... Pelo menos não dá desvantagem e furtividade... A CA é a mesma... Então a gente vai com ela... Salvar... Vamos fazer um descanso... Rápido aqui... Recuperar... Um dado da Gameron... Um dado do Mateus... Dois dados do Mateus... E estamos bem... Podemos encontrar pistas... Dois dá三? Olha... Faz... A Hareuses... A Fashion Source é muito importante... Quando estamos jogando RPG... Caramba aí Mega Tirou um teste de lockpick é foda Tá deixando foda de novo Deve ter quebrado um kit de lockpick Por favor não me matem O que você está fazendo aqui? Eu sou apenas um trabalhador Você está tatuado com um neve? Eu... você não entende Você é um deles? Um deles? Eu estou apenas tentando sobreviver Eu não tinha escolha O que significa o tatuagem? É... eu não posso... Ele morreu Ele morreu Ele morreu Como é isso possível? Como é isso possível? Ele foi morto do começo Em uma moto Em uma moto Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu E aí Ele morreu E aí Do nada, Samuco, a vida é assim, tá lá vivo do nada, pô, morreu Isso foi, sim, desesperado Esse lugar é topsy-turvy, me lembra de não pegar um desfile naquela caixa Você realmente precisa fazer brincadeira? Sim, está no meu contrato, a Karen não te disse? Seria bom lembrar o que essas correntes azul podem fazer A CIDADE NO BRASIL Tem que ser alto né, a parada é mágica, é só passar em cima que ela empurra, ela joga pra cima O teste tem que ser alto Olha esse lugar, eu nunca vi tantos livros O Bárbaro, ele se encaixa bem com o Bárbaro, eu nunca vi tantos livros O jogo sem querer consegue fazer o seu personagem certo, falar a frase Por que não mantemos isso para nós mesmos? Por que não mantemos isso para nós mesmos? Pronto Esse aqui tinha umas coisas para resolver muito doido, vai ter que achar 4 estátuas aqui E torcer para passar no teste em todas Ainda bem que as tochas sentem sozinhas aqui Muito fácil Bem, isso não fez uma coisa O Bárbaro? Você realmente pensou que isso ia abrir a porta? Nós precisamos ser mais inteligentes sobre isso, pense isso O Bárbaro? O Bárbaro falando para a gente ficar inteligente Hum... Ainda tem que ir para o outro lado ali, porque aqui não dá para passar Aí vem por aqui, daqui vem... Não consigo ver que está tudo escuro e sombreado Acho que tem um pouco a gente ficar de cautela não Eu vi umas aranhas a qualquer momento aí, que eu lembro que tem aranha nessa parte E elas que surpreendem a gente, não adianta a gente tentar surpreender elas Elas simplesmente spawnam Por favor Isso é uma dessas rocas que... Veja lá que você irá para a pedra Agora vem para cá Aí aqui tem que empurrar essa daqui Aí agora a gente pode subir aqui onde está essa estátua Sita Vamos lá Por favor passam a gente Ficou Ela parece uma empurra Se tivesse sido, ela seguraria que iria para o inferno. Você poderia ter falado em todas as aulas de história da vida dele. Você é um idiota. Primeiramente chutar aquele baú aqui embaixo, pegar o negócio do baú aqui ó, pra falar um. Oh f**k! Acho que eu deveria ter derrubado o de cima primeiro pra ele segurar ali em cima e o outro não conseguiu subir também, né? Vamos ver se dá certo ainda. Puts! É, não ia dar certo o que eu queria fazer. De qualquer jeito. Tem que ter outro jeito de pegar esse baú aqui, velho. Armadilha... Eu só precisava de uma mão. Outra estátua... Dos Lizardomen. Você viu isso? É isso um Sorak? Ó, ó, ó... Aêêêê! Que boa! Não seja ridículo. Isso é pré-cataclismo. Antes de qualquer um sabia o que um Sorak até era. Não tem as espinhas grandes. É um dragão. Não é maior do que um homem. É tipo como um homem. Você viu um dragão fazer isso? Você viu um dragão em cima? Como você saber? Stopa de perder tempo, é só uma estatua Essa câmera que está meio louca, antes não tinha essa doideira toda aqui Não consigo nem ver meus personagens Pera, 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 derruba essa pedra aqui primeiro Não sei pra que, mas derruba aí Um baú ali em cima, se a gente ir para a segunda estátua ali Estou treinando bem Descubra Machado de batalha preparado aí Pode se tornar uma arma forte Eu queria usar, acho que dá para usar com a tocha ali Vou deixar com você mesmo Caso eu precise lutar em um ambiente que está escuro Você tem uma opção com uma mão só Que você pode usar com a outra Com a tocha Então essa cota de malha dá 16 né 16 16 Acho que é o que a armadura do Matheus dá 16 Mas só para motivos de Fashion Souls E também porque ela tem propriedade mágica aparentemente né Vamos trocar essa belezinha Aí, deu certo Dá para a gente vir aqui por cima Vir para... Ah tá, porque eu tinha visto a plataforma E qual é? Cadê a plataforma? Tem um baú ali em cima para pegar Manual de criação de pergaminho da névoa Passa para o rapaz aqui Manual de criação de machado de batalha da Agudeza Seja lá o que for isso A gente tem que conseguir fazer isso Mas... Criação de espada curta da Agudeza Outra espada preparada Seria uma pena se a PT não tivesse ninguém que sabe encantar né Uma pena sim realmente Isso foi algo... Opa! As aranhas Pelo menos não fomos surpreendidos Aranha espectral Caraca, é daninha doido hein Aranha espectral Aranha espectral Aranha espectral Aranha espectral BIO CLIPAE! Eu precisava disso. Não dou nada de dano. Mas... bate que uma hora morre. BIO CLIPA! BIO CLIPA! Wipe para as aranhas. Dano perfurante e necrótico. Acho que eu vou usar a esfera flamengente. Então tudo bem, pode perder. É por causa da escudo da fé. Queira pra gente ficar dando dano aqui nesse... Nesses dois aqui, na terceira que tá vindo ali atrás também. Pera aí, rapidão. Tchau! Muita senhora é difícil. A gente não Ciao! O feminino vai derrotar. Vou passar por aqui que eu senti o cheiro do queimado. O que é que era? Puta, não é 2? O jeito vai ser entregar em furo no próximo. E aqui eu vou beber essa poção porque... Estamos ferrados de vida. Vou ficar em matar as primeiras aranhas verdes, que essas ai pelo menos estão na dor. Vamos lá. Erro. O que é tudo? O que é tudo? Você pode pegar! O que é tudo? O que é tudo? O que é tudo? Meu ataque normal deu 1 de dano, mas a adição de dano sagrado do Smite deu 10. Normalmente nem precisaria ficar com isso aqui. Acho que a... A bola de fogo ilumina. Então toma. Ninguém tem suas habilidades. Bravo! Olha o Kamenão elogiando o Ifrit. Hum... Eu acho que é 13 ou 14. Eu acho que é 13 ou 14 a Sia velho. Mais um talvez sem tava né? Tomei o One Taps, falhei no teste de sabedoria aparentemente e perdi a minha magia. Nossa, uma das caiu. Tá vendo? O bicho herdou todos os ataques nele, né? Mas não tem magia pra salvar ele com Hb9 que tá de boa. Volta pro machado que a bola de fogo sumiu... 14 acertos! Boa, 20! Vou pegar um pra cá. Acertou! Mano, o dano desses bichos, cê tá louco, cara! Eu acho que vou dar um desengajar aqui... Ficar de longe aqui não é mesmo? Eina, Ivo, Jure! A vitória é sua! Vou tirar a cabeça aqui que eu tô com medo de chegar perto e cair de novo, mano. Sério, louco, essa aranha é muito forte, mano. Não é nem brincadeira, ela é realmente sinistra. Eu vou gastar um... Nossa, eu já gasto essa batalha de magia. Vai dar um truque, então. Eina, Ivo, Malmiss! Eirou! Acho que é 14 vai ser a dela mesmo. É, 14 acertou. Nossa, eu tinha um de dano. É, velho... É, velho... Rir pra não chorar, né? É, velho... Já acertou de novo a desgraça. Já acertou de novo a desgraça. Aê! Nossa, velho... Isso aqui foi muito treta. Estamos todos respirando por aparelhos, apenas. Vou até salvar aqui, porque assim a gente não achou outro acampamento pra descansar. Estão indo pra cá, né? Não, não, não... Estão indo... Outra estatua. Esses caras realmente amam-se. Nossa, a Gameno e essa história... A Gameno é a sua história, apenas. O cara é muito historiador, velho... Eu nunca vi alguém ser tão bom em história antes. Todos esses livros estão por volta. E eu não consigo pegá-los. Todo mundo praticamente morrendo e o Bárbaro suavão. O que tipo de runes são esses? Enchante runes. Desde o antigo Imperio, é dizia que eles tinham 8 escolas de magia. Cada é representado aqui. Todos são iguais. Este lugar é impressionante. Sim, você pode dizer isso aos Soraks, logo antes que eles nos cortarem em pedaços. Eu acho que eu estive em algum rune mágico. Quebra a cabeça das runas mágicas. Encontre as runas ocultas brilhando de leve no chão e pise nelas para ativá-las. Eu acho que há razão para isso. Tranquilo. Aqui tem um. Tem outro aqui em baixo. Outro! Aqui! Bom trabalho! E aí agora apareceu outra bolinha diferente da outra que tava ali, porque aquela ali provavelmente é falsa, mas que deve funcionar. Nós fizemos isso! Foi aquele maluco puzzle o trabalho de algum long dead Manakallan wizard? Provavelmente. Mesmo desde o tombo, aquele maluco maluco está brincando com nós. Muito bom! Por favor que tenha um descanso longo pra fazer agora. A gente tá precisando urgentemente. Ah, obrigado! Nossa, a gente não ia sobreviver não. É mais um combate igual aquele ali e estaremos todos mortos. Vamos iniciar o descanso longo. Por isso quero trocar alguma coisa aqui pra... Pra nossa luta que está vindo. Não pede que meus aliados sejam feitiçados ou mergulhantados nos tornem indiferentes. Acho que vou pegar arma espiritual. A arma espiritual vai ser útil lá contra o bichinho que fica voando. Porque ela consegue acertar o bicho voador. Por issoero ... ... ... ... Lampadas de Mana. Você pode encontrar essas lâmpadas magicas nas ruínas de Manakallon. Elas usam poder mágico e emitem uma luz mais forte e durável do que as tochas. Qualquer dano mágico se ativa, até mesmo truques. Obrigado por me responder, porque tinha acabado de perguntar isso. Ada, Joe, CEO! Nós trazemos luz na escuridão. Nós não dissemos, silêncio. Stay hidden. Eles estão aqui. Sorrax. O que mais poderia ser? Você está pronto para fazer isso? Fique em posição, escute eles muito. Pegue eles por surpresa. Não tem visão para essa? Sério? Fique em posição. Fique em posição. Fique em posição. Fique em posição. Você não tem visão para essa? Sério? Gema da perdição Dinheiro Pergaminho da armadura arcana Espada longa preparada É mais uma coisa pra encantar Nossa, no começo Quando eu comecei a jogar esse jogo Não aparecia nada desses eventos É realmente uma coisa recente Acho que o jeito vai ser vir por aqui E iluminar daqui Mais chance de ser detectado Mas Não tô vendo outro jeito Tá ali embaixo Tá tudo iluminado Não vejo mais nenhuma lâmpada Então vamos começar Pode ficar a cabeça Exatamente A Meg está com o arco Ali Pode ficar mais aqui Acho que aqui é cover também Nosso bárbaro Ai ai, vamos lá A mesma coisa Troca o arco Encanto com o veneno E aí no básico Mais 2d4 Vamos começar com esse veneno mais sinistro aqui E focar em matar Deixar ele aqui Que ai, que ai eu já alcanço o carinha ali na frente Acerto o escaramuçador Porque eles que ficam tirando de longe E ele é o único que eu não tenho visão Beleza Todo mundo pronto ai, então Beleza Aí sim É disso que o povo gosta Um tiro e uma morte Aí aqui nesse rapazinho Desse lado aqui Tem visão dele daqui Eu não consigo ver Porque a câmera tá uma beleza Não dá pra afastar mais Daqui a gente tem visão daquele cara ali Tem Então Vem pra cá A gente vai soltar A gente vai soltar Todos os missílios mágicos nele Que a certeza que acerta E aí com sorte o bardo vai lá e finaliza O bardo Na verdade não tem bardo ainda no jogo Revelar Eu vou entrar em funeiro Porque talvez o morro não tapa Se a gente tivesse pegado o funeiro tinha acertado Ai, ai, ai Vamos acertar este guerreiro aqui Isso não foi inteligente Não precisa ir cá Já é o ladrão Bora Lá vem o ladrãozinho Roubaleiro Boa Aparentemente ele tá envenenado Eu acho Eu posso finalizar este cara aqui Ele tá com 10 de vida Aquele que dá quase dano máximo Nos meus missílios mágicos Pra matar ele A flecha ácida Ela dá 4d4 4d4 A certeza que mata Caiu uma da lida do cacatar Batendo os caras pulsador ali embaixo Embora não tem como Não, não esquece Deixa ele bater nesse cara aí mesmo Ele bate antes Flecha ácida Não alcanço aquele cara ali ainda Então Vamos tentar dar um missílios mágicos Nesse cara que tá aqui Pra matar ele Aina Evo Malmiss Beleza 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 Agora fiquei putz Juガ Ai velho Não existe isso! Não existe! Apenas o dado de 10 né velho. Aí o cara acerta. Essa batalha pra mim é scriptada. Essa é a única batalha de jogo pra mim que é scriptada. O resto é jogável. Mas essa batalha eu não consigo tankar. Ela tem que ser scriptada. Tá aqui. Vamos pegar o cover. Se eu pegar o cover eu vou tomar flanqueamento. Vamos bater nesse cara porque ele tem menos vida. Como eu estava dizendo, vamos bater nesse cara porque ele tem menos vida. Não, é pra você ganhar essa batalha aqui. Senão a história não andou. Só que ainda assim é muito scriptado. Tá, Maggie. Vamos tentar finalizar esse cara aqui. Meu nome. Meu nome. E aí... Vem até aqui! Para conseguir avisar daqueles dois caras ali. Aí aquele cara está com 10 né? Eu não deveria, mas eu vou gastar... Eu vou gastar flecha asca. Aena, Evo, Malmiss. A próxima vez. Mais vem a sua caminho. Vamos pra perto da PT agora. Tá, acho que é por um dead, com certeza. Agora pelo menos eu consegui pegar o cover da estátua ali. Pra tentar evitar esses projetos. Usa o poder pra securar aí. Fôlego extra. Dezenove é crítico, aí é boa. Nossa, mesmo com resistente a fogo, acho ruim. Acho que a gente já consegue começar a atirar no mago. Não. Nesse cara almoçador aqui que joga veneno. Agora ele tá jogando a gente. Vou ter desvantagem aqui jogando isso, mas... Vou jogar um missile aqui. E pode ser os outros dois, se bem que ele vai regenerar, né? Pode ser aqui. Aena, Evo, Malmiss. Não é tão ruim. Ai, meu Deus! Pega esse cover aqui. Epaulada neste bicho aqui. É, nosso bárbaro tá com defeito, velho. Tem que mandar pra loja para trocar. Mandaram um bárbaro com defeito pra gente. Chegou a hora que eu consigo acertar o voador ali Só vou encantar de novo aqui o arco, se eu conseguir fazer isso antes Só dá pra encantar, mas não dá pra atirar nesse turno O bicho está com 9 de vida Vamos lá, 4d4 de novo Vai dar desvantagem que ele está próximo Então esquece Esse aqui também, acho que não Esse aqui não Só bate 8 Vou tentar dar uma paulada Por favor, eu gostaria de adicionar assim É, mas se você usar ataque prudente sempre, você tem mais chance de tomar acerto Só precisa fazer esse cara descer, de algum jeito Tomar uma poçãozinha aqui, humilde Ah, curou bem, curou bem Tá, ele deve ter uns 14 de CA Eu acho que ele usou escudo pra se proteger, que dá mais 2 Aí eu vou atacar, então ele deve ser uns 14 O que eu fico mais impressionado com esse bicho é que a... Nossa, o caracalho está cego É que as magias dele é infinita Errou Olha a flash passando ali, caralho Aqui na minha janela Nossa, pertinho Vamos chegar mais perto aqui Ah, arma espiritual, vai lá A gente só precisa de um tapa Um tapa Joga outra magia agora Ele provavelmente vai rebater a magia Ó, não rebateu, beleza Então agora ele está com mais chance de tomar ataque à distância Eu vou deixar o Bárbara aqui, tá cego mesmo E vou preparar um ataque corpo a corpo Que o bicho vai cair agora aqui naturalmente, ó O Bárbara já vai pegar ele no ar e matar ele, fica vendo Aí, falei? Falei, o cara caiu, o Bárbara finalizou, velho Nossa, velho, que batalhinha, viu Eles não morreram facilmente Eles morreram só como nós fazemos Agora eu só preciso de uma das suas cabeças Ei Eu não sei porque que o Bárbara vai ficar rolando sobrevivência toda hora após a batalha, velho Ah, tipo, ele rolou três testes de sobrevivência Para quê? Né? Muito fácil a batalha, tem que buffar umas coisas ela Nunca vi uma batalha ser tão fácil Ah, esse aqui é minha arma espiritual Ah, ele está marcando que tem item mágico aqui, mas não, não tem nada a ver Olha só as joias aqui, hein Olha só as joias aqui, hein Não, o luxo do boss eu peguei porque ele morreu ali Ah, é, mas três testes para achar flecha? Não é só um Ah, vamos salvar aqui, né, por essa batalha é super fácil E ver qual é que é desse altar aqui Um que a gente já não sabe o que que é, né, mas para quem não conhece Vamos ver qual é que é do altar Você vai olhar para isso? Um crown de algum tipo? Eu acho que mantém a distância dela Talvez ela seja curta Olha o que eu encontrei Deixe-me olhar Parece como o Temmarion Se você encontrar Se encontrar Se enviar Se enviar Isso parece ser um nome Isso tem que ser um nome de Sorak Eles estavam protegendo Isso deve ser de grande valor para eles E aí, gente? E aí? Maggie, Ifrit, Matheus e Gamenon Quem de vocês toma a iniciativa para pegar a coroa? Vou deixar vocês escolherem A Gamenon está aqui para falar, mas vocês estão Raffling seria um meia-anão? Não, porque o Raffling está mais perto de Elfa do que o anão Escolha com sabedoria É Parece que o cameraman canse de girar a câmera A Eren, pegar a Maggie? Então, já que ninguém falou nada Vou colocar para a Eren O Samuca decidiu aí Certo Sim, eu entendo Com quem você está falando? Espera, o que você está fazendo? Você está louco? Por que você colocou isso? Nós não temos ideia do que isso faz Se for mal ou qualquer coisa O que? Eu... Oh... Eu... 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 Eu tive que... Nós devemos compartilhar a luta, por exemplo Talvez nós devemos restar antes de voltar Eu digo que vamos Antes o proprietário desse nome impronunciável Mostrar o seu cara maluco No meu cara A missão é feita, depois de tudo Não é? Alguém cortou a cabeça do Sorak? Tudo bem, então Eu vou fazer O mais rápido que vamos O mais rápido que vamos O mais rápido que vamos voltar O mais rápido que vamos voltar ao Caer Kiflin Depois de você, amigos Vamos Vamos lá, né? De volta Usurpe o artefato Vamos fazer um descanso A gente não subiu de level nessa briga, velho? Quanto que falta para a gente subir de level? Não sei nem para ver a XP que a gente está Hum... Aqui é a barrinha Não aparece o valor Ah, não, está aqui 254 pontos de experiência para chegar ao nível 4 Deve ser um combate a mais Eu vou dormir aqui antes Porque... Vai que tem combate no caminho Muito bom Agora temos que voltar para... Cá Eu acho que tem Fast Travel na verdade, né? Não precisa... Ficar andando tudo aqui Eu já peguei todos os itens Se eu não peguei os... Os carinhas lá, os saqueadores vão... Falar para mim que eu não peguei Mas eu olhei minuciosamente... Minucio... Olhei com cuidado Todo... Todo lugar Viajar Só chegar lá, entregar a missão e partir para outro jogo, hein? Provavelmente uma maca Pode jantar Agora o Degaktar tem um diário também Qual que é o diário do Degaktar? Fala aí pra gente O que o Degaktar escreveu no diário dele? Uma noite conturbada Nossos heróis vão para um merecido descrito, mas o clima é melancólico Lá vem... Depré Você parece um pouco frio... Tem alguma coisa errado? Não 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 se sentem muito bem Não se sentem muito bem Eu... Estou... Estou exaustado também Talvez a cursa nos afetou Desculpe, não seja ridículo Tudo bem Tudo bem Vamos restar por um tempo Setem-se o campo Afinar machado e cinquenta tons de sangue Afinar machado e cinquenta tons de sangue Parece um título não apropriado para o seu diário 繼fando Erendel está fazendo alguns abaixamentos e flexões de braço Ladino Maromba Pega Baldidos Emboscada, óbvio Saginent Não vai dar pra se esconder aqui, né? Tem uns bandidos que usam a besta ali, tem que se preocupar um pouco mais. Então vou começar por eles. Os melee e a galera... Nossa! Eu pensei que você poderia lutar! A foto que uma Fireball faz na vida da gente, né? Todo mundo aglomerado ali. Não é exatamente a Fireball que eu queria, mas é a Fireball que a gente tem. Ah! Joga o anão neles? Não, Maggie. Ninguém remessa o anão. Palavras do Gimli. Ninguém remessa o Dwarf. Você vai morrer em qualquer lugar. Eu vou usar o turno de ação para tentar dar mais um tiro aqui porque... Passou o turno de emboscada e não matei ninguém. Que merda! Agora já é. Ficou parado na bola de fogo. Não adianta você fugir da bola de fogo. A bola de fogo vai até você. Ajoelhe-se ou morre. Ajoelhe-se ou morra. O personagem da Kaminon é o Zod do Superman. Ajoelhe-se perante o Zod. Muito bom. Um de dano na flecha, muito bom. Agora que estamos com o machado na mão, vem para cá. Tento finalizar esse daqui. Desconcentro, não é bola de fogo. Tirando aquele rapaz ali do fundo... Acho que vou começar a me aproximar para ficar a arma melee. Mais dano. Aqui eu não estou flanqueando ninguém mesmo. Mas não por enquanto. Eu vou buffar ali a... Os três... Os três aqui que não alcançam a ladina. Benção para todo mundo. Só preciso tomar um tapa para perder a concentração. Não dá fácil para ninguém. Isso eu gostaria. Faltam só quatro, hein. Contra a gente vai subir de level, porque o cara tem muito inimigo, mesmo sendo um level baixo. Eu acho que isso aqui deve ser tipo um encontro scriptado justamente para você subir de level, já que falta ponto. Vamos ir para cá para a gente funkear esse cara aqui? Ah! Touché! Touché! Aqui vamos segurar, né? Opa! Oh! Olha lá! O virote passando a cabeça do cara ali, velho. Esse foi rápido de ver, hein. Só quem viu, viu. Esse cara aqui é bom de esquivar. Ninguém acerta ele, velho. Ah! Eles querem porque querem matar o Hami, não. Oh! Eu nunca tive uma chance. Sério que se eu for pela automata é a oportunidade desse cara aqui? Cadê os Raffling? Aí vem pra cá agora, os dois vão ter penalidade de atacar a distância que a gente tá do lado deles. Será que eles tem outra arma? Boa. Vamos flankear esse anão aqui agora. Hit kill, muito bom. Ena, Evo, Malmys! Obviamente que ele resistiu, porque essa magia nunca dá dano. Vai lá, Tractar. O último hit é seu. Você não está voltando. Clare up. 75 XP, tudo isso de gente... Ah, brincou, mano. Ah, brincou. Tudo isso de gente deu 75 XP. Eu tava brincando comigo. Ação, dinheiro... Eu poderia pegar todo esse equipamento aí, porque eu tô indo pra cidade agora, né? Aí já foi pra vender tudo. Vou levar. Vou levar. Deixa eu dar um save games aqui, né? Eu vou pegar tudo isso. Eu vou pegar tudo isso, né? Eu vou pegar tudo isso, né? Isso é bom. E lá vamos nós. Se a gente não for direto pro conselho eu venho dos itens antes. Provavelmente vai ocupar quando a gente tregar a missão, que deve dar um pouco. E aí? Nós temos que declarar algo de valor histórico, e eles têm o direito de comprar. E se não é precioso? Vamos lá, eles podem fazer o que querem. Claro. Eu acho que vamos ver. Eles melhor lembrar que nós lutamos com a Sorax por isso. Eu acho que eu posso mandar eles lá lutear o lugar já. Eles já estão indo, na verdade. Mano, é possível isso aqui. Como que vender tudo isso faz a gente ganhar 240, e quando eu vou vender para o lojista aqui da cidade, ele paga nenhuma moeda de ouro para esses equipamentos aqui. Como possível dar tudo isso? Enfim, deixa eu ver se não tem nada importante aqui. Acho que não. Todos os patos são iguais. O arco curto é o que eu uso. O que é esse baú aqui? Biografia inacabada. Propaganda da Toca do Dragão. Seja lá o que for isso. Estoque do Grupo. Pode usar o baú à vontade. Ninguém pode roubá-lo e você pode guardar 50 itens nele. Muitos aventureiros usam o serviço do catador para armazenar algumas coisas. Entendi. Essa é a nossa Ladina. Pegar missões. Esses quadros oferecem a oportunidade de aceitar missões opcionais. Ah, olha só. O que que fica então? Não sabia. É bem fácil. Aceite uma missão de um cliente, cumpra os objetivos determinados e volte ao quadro para coletar sua recompensa. Cuidado, algumas dessas missões são mais perigosas do que podem parecer. Relíquia de Sora. Para que o Sor Akaf atacaram entre o reposo de Kastrolen nas fronteiras e devem ter deixado algum rastro. Passe o equipamento deles nas cavernas. Traga de volta qualquer equipamento que possa ser de origem Sor Akaf. Cliente Igreja de Aina. Recompensa um frasco de poe estelar. Se encontre o Goblin nas cavernas do Kastrolen. Alguns estudiosos da Torre do Conhecimento acreditam que os Goblins evoluíram a ponto de criar um idioma escrito. Portanto volte lá e encontre um possível exemplo de escrita Goblin para levar um quadro de missões. com uma vez. Voltei Onde que é essa daqui? Porque eu já fui lá né Ah tem que voltar no entreposto lá Eu posso ver essa daqui depois Sidequest Parece que não tem tempo pra fazer então Deixa eu só vender aqui as coisas que eu peguei lá Mais No caso isso, isso daqui, isso daqui Ah pior que é possível mesmo que eu tenha ganho aquele dinheiro lá que aí me deram Vendendo aqui as coisas agora Tá bem por aí É que tem menos na quantidade né mas Bom Confesso que eu duvidei Vamos ver se a senhora tem um arco melhor aqui, acho que não Arco curto é o que eu uso Arco longo mas a Ladino não é proficiente pra usar Balesca pesada que eu já tô usando a Matheus E o resto é os itens que eu entreguei aqui pra vender Vai ter que realmente encantar o arco, velho De algum jeito tem que ver como que encanta Eu não consigo fazer isso no caso Deixa eu ver a loja do cara de magia aqui Aí só vende virote flamejante Nossa cara hein Caríssimo Vou levar essas poções aqui Deixa eu ver um negócio pra eu ler aqui no Eclérigo Os Manual de Criação Para criar pergaminho da Neva Obscurente Você precisa de escamas de víbora sufrosa e óleo refinado Para criar machado de batalha agudeza Você precisa de machado de batalha preparada e óleo da agudeza Eu tenho isso aí Para criar espada curta agudeza Você precisa de espada curta preparada e óleo da agudeza Para criar pergaminho da armadura arcana Você precisa de musgo abissal e violeta brava Diário do Inquisidor Tiro Mariano Caro Andréia Andréia Não tenho notícias de você desde nosso êxodo desesperado para este mundo pavoroso Penso sempre em você e torço para que nos reencontremos algum dia E possamos enfim viver em paz Nutriamos a esperança de um mundo amistoso e pacífico Muito distante do inimigo Mas infelizmente encontramos apenas novos inimigos E nossos evidentes contam que o Sor Akaf não está muito atrás A guerra não acabou E também precisamos enfrentar esses manacalenses Eles dominam magias tão potentes quanto as de qualquer sacerdote Mas o sumo sacerdote garante que não existem deuses neste mundo São tempos de trevas e esteja certo de que seremos testados Mas este mundo é a nossa última esperança Que o senhor da bravura o ilumine, meu amor Arthus Ok Tem como se identificar ele com o carita e com ele? Com o que? Com esse cara aqui? O Hugo? Inclusive esse cara vende o óleo da agudeza para fazer encantamentos? Não vende, mas ele vende o Rosário Ai, mas nenhum de vocês é proficiente Eu preciso achar alguém que seja Ai, eu não tenho item para revelar O cara podia encantar item para mim, né? Eu estou com tudo que eu preciso aqui, velho Eu estou com tudo que eu preciso aqui, velho Identificar e detectar magia Ah, de fato Revela tudo sobre o item escolhido, transformando também se ele é mágico Informando se ele é mágico Detecta as auras mágicas de todos os itens dos membros do grupo, mas não revela as funções dos itens Interessante dependent espíritos Senhor Karen Ah, deputados Eu vejo que você encontrou 장áis que lútu giga Então, você. Vamas comecem para o estudo de um Sorak? Uma cabeça, um pouco machucado Mareike nos guarda Desculpe que me perguntou Pelo menos ela está morta Você deveria ter visto ela vivo Eu não imagino Quando está a próxima reunião do Conselho? Quando? Mas agora, claro O rumo de sua volta já chegou ao Palácio Eles estão esperando por você Eles estão? Bem, mais para... isso Mas, vamos lá Agora há um trofé E, por favor, quem está louco agora? Tudo bem, você estava certo e nós estávamos errado Eles existem Estou feliz agora? Pessoal, eu vejo mais do que qualquer pessoa Nesta cidade, ainda ninguém parece que me acredite Talvez seja uma cursa A cursa de ser se envolvido por idiotas Se você não se preocupa, Merton Nós temos um negócio para atender Certo Diga olá à senhora por mim, Karen Ele não é mais desconhecido, acabou de falar o nome dele, Merton Diga olá à senhora? Arwin Merton Ele era uma legenda O primeiro scavenger, eles dizem Mas agora, bem, você pode ver por si mesmo Quem é essa senhora? Só ignore-lo Vamos lá Vamos lá, né? Passar vergonha, humilhação e derrota no Conselho de Nauru Só o que a gente sabe fazer É, do lado do Bárbaro a cabeça não é tão grande Diga olá à senhora, Fasek? Eu, ah, bem, parece que parece muito assim como as escrituras descrevenham Bem, então, parece que nós temos um problema É um desastre Nós todos conhecemos o que a Sora Akat fez no Tirmar Tem algo mais O que? Um pedaço? Hum, interessante Um encontro muito bom Nós não queremos vender Por que não? Você sabe que nós pagamos bem Então? Nós queremos manter Eu gostaria de dar uma olhada nela, mas Vamos lá Deixe-os dar uma olhada Obrigado Obrigado Obrigado, kind sir Algumas ideias? É bastante grande É claramente imperial em estilo Bem, essas ruínas me lembram das escolas imperial de magia Eu tenho um pedaço que eu gostaria de colocar nela Meus lords, esse deputado é claramente descoberto O que? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O templo de Aenar O templo de Aenar Marshal Beric Sunblaze O templo de Aenar O templo de Aenar O templo de Aenar Agrior